Lucas capítulo de número 13 Prometo que serei rápido em minhas palavras Lucas capítulo de número 13 Do versículo 10 até o versículo de número 17 Vou ler para poder ganhar tempo Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos E andava encorvada e não podia de modo algum endireitar-se Vendo a Jesus chamou a si e disse Mulher, estás livre da tua enfermidade E pôs-lhe as mãos e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus Repita comigo, glorificava a Deus Glorificava a Deus Então o chefe da sinagoga indignado porque Jesus curava no sábado Tomando a palavra disse a multidão Seis dias há em que se deve trabalhar Vim depois Neles para ser descurados e não no dia de sábado Respondeu-lhe porém o Senhor, hipócritas No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós O seu boi, o seu jumento E os leva a beber água Então E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado Esta que é filha de Abraão A qual há dezoito anos Satanás mantinha preso E dizendo-lhe essas coisas Todos os seus adversários ficaram envergonhados Repita comigo, ficaram envergonhados E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele Quem pode dar glória a Deus por esta palavra? Glória a Deus Quando nós olhamos para a vida sagrada E percebemos O caminhar de Jesus Cristo aqui nessa terra Nós vamos perceber que aonde Jesus estava Existiam três seres O primeiro ser que existia Era o próprio Jesus Aquele a quem veio para ser glorificado O segundo ser que nós vamos encontrar São as pessoas que vieram para glorificar Aquele que deve ser glorificado O terceiro tipo de pessoas que nós vamos encontrar Nós vamos encontrar Aqueles que vieram para criticar Ou para zombar Daqueles que vieram para adorar Nós encontramos aqui nesta passagem Uma mulher que tinha um espírito de enfermidade Havia já dezoito anos Não era uma enfermidade física Oriunda de uma infecção Oriunda de uma baixa imunidade Não Era um espírito de enfermidade E a Bíblia diz que esta mulher Na epígrafe da Bíblia de vocês Pode estar escrito A cura da mulher paralítica Na minha Bíblia está escrito A cura de uma mulher que andava encorvada Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada Nós vamos perceber Que a primeira função de Satanás na nossa vida É fazer com que nós ficamos Cabisbaixos diante de qualquer situação Diante de qualquer circunstância Diante de qualquer adversidade Mas como eu disse aqui Existem dois seres Aonde Jesus está Existem aqueles que vieram para adorar E existem aqueles que vieram para zombar E criticar Aqueles que vieram para adorar A Bíblia diz que adorando aquela mulher E glorificando a Deus Jesus enxergou aquela mulher Jesus não enxergou o fariseu Jesus não enxergou o prefeito Jesus não enxergou o presidente Que poderia estar ali dentro daquela casa Ele encontrou uma mulher Que havia um espírito de enfermidade E ele só encontrou esta mulher Porque ela glorificava a Deus Se você veio aqui para glorificar a Deus Você vai ser enxergado por Deus Mas se você veio aqui para ser zombador Para ser crítico de plantão Você vai ser envergonhado Por causa da glória que Deus vai derramar Aqui neste lugar Quando eu olho para a Bíblia Sagrada Nós vamos encontrar algumas características De verdadeiros adoradores Eu vou dizer apenas um para poder ganhar tempo O verdadeiro adorador Ele é corajoso Ele não é covarde Ele não abaixa a sua cabeça Diante da adversidade Não abaixa a sua cabeça Diante da doença Não abaixa a sua cabeça Diante de problema algum O verdadeiro adorador Ele é corajoso Existia uma lei Existia uma lei naquela época Desde o reinado de Davi Que não poderia entrar dentro do tabernáculo do Senhor Qualquer um que tivesse defeito algum É por isso que Jesus andava na rua e encontrava coxo É por isso que Jesus andava na rua e encontrava aleijado É por isso que Jesus andava na rua e encontrava cego, mudo e surto Porque eles não poderiam entrar dentro da casa do Senhor Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada Eu encontro essa mulher que tem uma deficiência Que tem uma doença Na qual todos podem ver Todos podem enxergar Mas ela está dentro do tabernáculo do Senhor Eu fico imaginando como foi que essa mulher entrou lá dentro Eu com os meus pensamentos eu pude imaginar Só tem um jeito de você ser parecido com o outro Só tem um jeito de você não ver a deficiência do outro Como é, irmãos e nós É de joelho dobrado e com a boca no pó Quando Jesus entrou dentro daquela igreja Aquela mulher estava com o joelho dobrado e com a boca no pó Ela não estava criticando o pregador Ela não estava criticando o fariseu Ela estava com a boca no pó adorando a Deus Quando eu falo de coragem eu lembro de três jovens para encerrar Sadraque, Densaque e Abedimento Eles foram corajosos Eles não abaixaram a sua cabeça Diante da dificuldade O rei falou Vou jogar vocês na fornalha Se não adorarem a minha estátua Eles falaram assim Cada Bíblia não sou eu que está dizendo Se nós O Senhor pode nos lançar na fornalha Se o Senhor quiser nos livrar Amém E se Ele não quiser livrar Também amém Tem irmão por aí que não pode ver uma fornalha Tem irmão por aí que não pode ver uma tempestade Tem irmão por aí que não pode ver uma dificuldade Que já está voltando para trás Mas os verdadeiros adoradores Que adoram o Pai e o Espírito e a verdade Eles são corajosos Ele olha para o rei Pode ser quem for e fala Eu vou abaixo a minha guarda Eu fui escolhido para guerrear Eu vou abaixo a minha guarda Lá está os três jovens Sadraque, Mesaque e Abednego Vocês não vão me adorar não A sede aquece sete vezes mais a fornalha Lá está Sadraque, Mesaque e Abednego A Bíblia diz que vendaram seus olhos E amarraram as suas mãos Eu estou ficando louco A minha Bíblia não diz Mas a Bíblia diz que aqueles que levavam os jovens para a fornalha Morreram antes que os jovens chegassem na fornalha Eu pergunto para mim como é que foi Que aqueles jovens entraram na bíblia Como foi isso? Foi mais ou menos assim Na Sadraque, Mesaque e Abednego Com os olhos vendados e as mãos amarradas Eles estão andando enfim Em rumo à fornalha Aí Sadraque, pela tradução Dá para entender que ele é o mais covarde Ele começa a tremer na base Começa a dizer Ai meu Deus O que é que nós vamos fazer? E a mão daqueles que estão levando para a fornalha Ainda estão nas suas costas E eles estão lá tremendo na base De repente eles não sentem mais as mãos nas costas Aí Abednego olha para Sadraque e fala assim Ai, cadê as mãos daqueles que querem jogar nós na fornalha? Eu não estou sentindo mais O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o que nós sabemos de melhor O que é que nós vamos adorar a Deus Nós vamos é glorificar a Deus Mas tem uma fornalha diante de nós Vem daí Nós estamos aqui É para adorar a Deus É para a Sadraque, lá da... Ei, todo meu Deus Oi, irmão Não derrubou e não dá toda uma O outro ajudou E ao próximo disse Esforça-te E nada aos três Esforça-te a Deus Tem a força É só uma forma língua Nada aos três Aí eles começam a dizer Glória a Deus Glória a Deus por ter me guardado Glória a Deus por ter me enviado até aqui De repente A medida que eu começo a dizer Hum, hum, hum Aleluia Eu estou sentindo um creio gostoso E que força dá de ver? Eu não sei É uma revira espinha Aparecer na presença Aparecer na presença Aparecer na presença E que força dá de ver? É reino dos reis É senhor e os senhores É poderoso na barra Oh, meu Deus Oh, meu Deus O nova canto está na coragem Oh, nova prima Eu estou sentindo Deus como poderoso aqui Amor ali, amor ali É pura Legenda por Sônia Ruberti